Na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 9 de agosto, o deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna para falar de projeto de lei de sua autoria, que permite que farmácias e drogarias comercializem produtos não medicamentosos. O parlamentar pediu o apoio dos colegas na tramitação da matéria. Eu propus essa lei, a lei 275 barra 2023, que altera a legislação 16473, para que os estabelecimentos farmacêuticos não precisem mais ir até o Tribunal de Justiça de Santa Catarina atrás dessa decisão que conceda a eles o direito, fazendo justiça para todo mundo, liberando o pequeno farmacêutico para que ele tenha uma competição igual com as grandes redes, podendo oferecer os mesmos produtos e, por outro lado, também desburocratizando para estes maiores, para que eles não precisem mais ingressar no Tribunal de Justiça atrás desse tipo de decisão. Esse projeto de lei, ele começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Eu peço a atenção dos meus pares dentro das comissões. O deputado Emerson Stein pediu mais investimentos nas rodovias estaduais e destacou o lançamento do programa Estrada Boa pelo governo do Estado. Quero, na verdade, iniciar a minha fala falando de um tema que a gente vem, todos os deputados praticamente aqui, lembrando, falando, apontando ao nosso governador Jorginho Melo, a necessidade do investimento nas nossas SCs no Estado de Santa Catarina, que ficaram não em segundo plano na gestão anterior, mas em muitos planos atrás, pois não tiveram investimentos reais nessas estradas que ligam o nosso Estado de Santa Catarina e que transportam a nossa economia e a nossa riqueza. O deputado Mário Mota falou sobre requerimento de sua autoria, direcionado à Secretaria de Estado da Saúde, pedindo informações sobre a disponibilidade de equipamentos específicos para transportes de pacientes com obesidade. Considerando o ofício que encaminha o pedido de informação número 316, subscrito pelo deputado Mário Mota, pelo qual solicita informações acerca da disponibilidade de equipamentos para atendimento a pessoas com obesidade grau 3 ou mórbida na rede pública de saúde do Estado, informamos o que segue. No dia 24 de julho, julho passado, o Governo do Estado realizou a entrega de 21 novas ambulâncias para atender a população catarinense. E, dentre essas 21, recebeu um veículo adaptado para o transporte de pacientes com obesidade. Após esta análise, a Secretaria vislumbrou a necessidade de assegurar um atendimento mais apropriado a estes pacientes. Santa Catarina receberá o primeiro veículo do país adequado exclusivamente pela montadora e saído diretamente da fábrica para o transporte de pacientes com obesidade. O deputado delegado Egídio criticou declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre a conduta de agentes da segurança pública. Venho falar sobre segurança pública no nosso país e aqui em Santa Catarina. Infelizmente, quando acontece a morte de agentes de segurança pública e depois um inevitável confronto policial entre os policiais que estão investigando e fazendo uma ação muito importante no estado de São Paulo, nos municípios do litoral paulista, vem um ministro da Justiça dizer que a ação é desproporcional ao crime cometido. Talvez para o ministro comunista, a vida de um policial vale menos. O deputado Antídio Lunelli falou sobre moção de apelo de sua autoria pedindo a revogação de um decreto assinado pelo presidente Lula, que na sua análise inviabiliza os clubes de tiro esportivo. Desde já eu peço o apoio desta casa para aprovar uma moção de apelo solicitando a revogação do decreto assinado pelo presidente Lula que inviabiliza os clubes de tiro, o tiro esportivo e desrespeita a tradição de muitas regiões de Santa Catarina. O novo decreto assinado sobre as armas também tira o direito do cidadão brasileiro de se defender. É uma clara demonstração da cegueira deste governo. Com esta medida, o governo federal mostra que é um valentão para tirar os direitos do cidadão comum e, ao mesmo tempo, covarde porque mantém a bandidagem altamente armada, o que faz a sociedade refém. A aposentadoria dos ex-governadores em Santa Catarina pautou o pronunciamento do deputado Padre Pedro Baldicera. Eu quero levantar algumas questões como autor desta PEC que colocou um basta, colocou um fim às aposentadorias dos ex-governadores em Santa Catarina. A retroatividade do projeto de emenda à Constituição da PEC, ela se justifica em apenas dois princípios jurídicos. Mas que o Estado de Santa Catarina não vem aplicando, que é o princípio da legalidade e o princípio do direito adquirido. O deputado Marquito criticou o desmatamento da Mata Atlântica presente no Estado de Santa Catarina. A gente tem alguns dados que realmente nos colocam com muita preocupação. São dados levantados pela organização SOS Mata Atlântica, que foi realizado em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e que colocam Santa Catarina como o quarto Estado do país em maior área de Mata Atlântica de pé. São 2.181.393 hectares, o equivalente a 22% do território total do Estado ainda é de Mata Atlântica de pé. Porém, porém, Santa Catarina registrou o terceiro maior disparo ou o terceiro maior índice de desmatamento da Mata Atlântica no país entre os meses de outubro de 2021 e de dezembro de 2022. Deputado Oscar Gutz criticou os impostos pagos pela população, que não são retornados em infraestrutura e políticas públicas. A gente fica indignado às vezes aqui, que soa e paga tanto imposto, e às vezes nós temos que andar em rodovia cheia de buraco, nós precisamos de uma saúde, nós precisamos de um assistente social, e muitas vezes a gente sofre muito por o dinheiro ser mal investido. O deputado Rodrigo Minotto falou sobre o combate à violência contra a mulher. É agosto e nesse mês nasceu o agosto lilás como forma de divulgar e reforçar as medidas de combate à violência contra a mulher, em especial a lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, instituída em 7 de agosto de 2006. Está fazendo nesse ano 17 anos. A lei Maria da Penha, como é de conhecimento daqueles que acompanham, leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica após uma tentativa de feminicídio cometida pelo seu marido. O caso estimulou a apresentação de um projeto de lei sobre o tema. Em 2004, o texto virou lei, dois anos depois, tornando mais rigorosa a punição para agressores contra a mulher. A lei tornou-se principal instrumento jurídico brasileiro de combate à violência doméstica. O deputado Fabiano Dalluz falou sobre a situação delicada na qual o setor leiteiro catarinense se encontra. Para exemplificar um pouco a questão a que nível está a crise do leite hoje em Santa Catarina, se nós pegarmos e ver na tabela, no ano passado nós tínhamos o preço médio do litro de leite nessa época girava em torno de R$ 3,04. Hoje está se trabalhando um valor médio do leite em Santa Catarina, R$ 2,50. E um dos fatores é também a importação do leite da Argentina e do Uruguai, que aumentou 180% do ano passado para esse ano, chegando a 137,9 por milhão de quilos de leite. Isso mostra o gráfico quanto aumentou de junho do ano passado para esse ano. Já o deputado Jair Mioto falou sobre o censo demográfico brasileiro. Quero fazer algumas considerações nesta tarde sobre o censo demográfico publicado agora, referente aos últimos 12 anos do nosso país, em que o nosso país, o Brasil, cresceu na sua população, deputado Massouco, 6,5%. É o menor índice de crescimento desde 1872, quando começou a tabulação do censo. Porém, Santa Catarina cresceu 21,78%. Nós temos 1,360 mil habitantes a mais nos últimos 12 anos. Foi o segundo estado que mais cresceu em números absolutos. É óbvio, perdemos para São Paulo. E foi o segundo estado que mais cresceu em números percentuais. Só perdemos para Roraima. Aplausos. Aplausos. Obrigado.